Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Seja muito bem-vindo e bem-vinda hoje dia 18 de março Estamos ao vivo, iniciando o programa com a palavra Junto com você e na sua intenção Na forma que você gostaria também que nós possamos estar rezando Espero que você tenha passado bem o seu final de semana Espero que neste final de semana você também tenha alimentado muito o convívio com a sua família Participado das celebrações, alimentado a sua vida espiritual E é tão bom iniciarmos a semana também invocando sobre nós o Espírito Santo E nós como obra evangelizar temos a nossa programação na segunda-feira Voltado ao Espírito Santo Pedindo que esse Espírito Santo possa iluminar não só o nosso dia Mas também iluminar a nossa semana E aí queremos invocar esse Espírito Santo No início do nosso programa com a palavra Mas também invocar o Espírito Santo na sua vida Foi uma promessa que Jesus deixou para cada um de nós Aonde Ele estaria enviando sobre nós o Espírito Santo E esse Espírito Santo é que vai trazer para nós Tudo aquilo que nós queremos como os dons Para poder alimentar a nossa caminhada Então peçamos que o Divino Espírito Santo possa iluminar o nosso dia Possa iluminar a nossa semana E que o Espírito Santo também traga presente sobre nós O perdão dos pecados E principalmente que os dons Que os dons, os raios do Espírito Santo Ele possa irradiar a mim, a você E a todos que estão precisando muito das nossas orações Que o Divino Espírito Santo ilumine o nosso dia e a nossa semana Amém Hoje, o programa com a palavra Ele vai fazer justamente para nós um sentido na vida Você tem facilidade ou não para perdoar? Como é que você vive a misericórdia? Você tem facilidade de pedir perdão? Você tem facilidade de reconhecer o erro? E quando você vê uma pessoa que errou, que pecou Uma pessoa que está passando para a vida do pecado Como é que você trata esta pessoa? E aí o programa com a palavra de hoje Ele vai tocar um pouco neste assunto De como é que nós deparamos com alguém quando está no pecado Como é que nós deparamos com alguém quando erra Ou quando ele vai viver a sua vida no pecado Será que nós julgamos? Ou será que nós condenamos? Por isso, o programa com a palavra hoje Ele traz para nós o tema misericórdia e conversão E para que nós possamos refletir este tema Eu convido a você Para que juntos possamos meditar um trecho A palavra de Deus A palavra de Deus hoje Ela vai falar para nós justamente do evangelho de João Que é o capítulo 8 Do versículo 1 ao versículo 11 E que você também poderá depois meditar Através da sua Bíblia e no seu dia Mas eu peço Acompanhe comigo Esse trecho do evangelho de João Do capítulo 8 Do versículo 1 ao versículo 11 Diz para nós evangelista João Dirigiu-se Jesus para o monte das Oliveiras Ao romper da manhã Voltou ao templo e todo o povo veio a ele Assentou-se e começou a ensinar Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher Que fora apanhada em adutério Puseram-no no meio da multidão e disseram a Jesus Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adutério Moisés mandou-nos na lei Que apedrejássemos tais mulheres Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso Afim de pô-lo à prova Que puderem acusá-lo Jesus, porém, se inclinou para a frente E escrevia com o dedo na terra Como eles insistissem Ergueu-se e disse-lhe Quem de vós estiver sem pecado Seja o primeiro a lhe tirar uma pedra Inclinando-se novamente Escrevia na terra A essas palavras Sentiu-se acusados pela própria consciência Eles foram retirando um a um Dos mais idosos por primeiro E depois começou a sorte E Jesus ficou sozinho com a mulher Diante deles Então ele se ergueu E vendo ali apenas a mulher Perguntou-lhe Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou Respondeu ela Ninguém, Senhor Disse-lhe então Jesus Nem eu te condeno Vai e não tornes a pecar A lógica de Deus é o amor O amor é o que nós temos Do nosso Deus como uma grande lógica O amor gera vida O amor gera vida O amor salva E é isso que nós temos como uma lógica de Deus Deus quer justamente isso Gerar o amor Gerar a vida E nós estamos diante de um episódio Muito comovente Esse episódio comovente Faz com que Jesus disse Quem dentre vós estiver sem pecado Atire a primeira pedra Olha que cena muito comovente Essa mulher foi apego em adultério E ela foi colocada no meio de todas as pessoas Acusando do pecado que ela cometeu Imagina você A vergonha que essa mulher deve ter passado Diante de todos que ali estavam presentes Da qual estava acusando ela de um pecado O pecado de adultério E aí nós estamos nessa cena Que vai ser justamente uma cena Que Jesus depara com ela Essa passagem de hoje E eu gostaria muito que você também acompanhasse Foi apanhado por um adultério E trazido para Jesus Para que ele pudesse ser colocado De uma situação muito triste Mulher quando era pego nessa situação A lei de Moisés Devia dizer que ela devia ser apedrejada Ou seja Ela ia ser praticamente morta E Jesus Vai justamente salvar esta mulher da morte Por quê? Porque ele estava diante de uma situação De que uma mulher ia ser apedrejada Todos estavam acusando esta mulher Do pecado que ela cometeu Que era adultério E Jesus diante desta acusação De uma mulher que estava ali No meio de todos Jesus salva esta mulher da morte Pois Jesus quer a vida Ele não quer a morte Ele não está preocupado Com a forma que a pessoa viveu o seu pecado Ele condena o pecado Mas ele ama o pecador Por isso que ele coloca justamente Nesta situação Vai diante da mulher Para que ela possa ser livrada De uma situação da morte Esse texto Ele traz para nós Uma consciência muito forte De a gente viver Primeiro O mundo de hoje Na qual nós passamos Eu falo nós Porque eu, você, todos nós Quando nós passamos diante de uma situação A gente vê diante de um pecado As pessoas não pegar uma pedra fisicamente E jogar no outro Porque até a lei civil Não permite isso na vida Mas quantas pessoas jogam Através de suas críticas Denúncias Joga lama Quando vem um outro pecado Vem um outro passando por uma situação de pecado Quantas acusações as pessoas vivem E fazem com que os outros possam passar E assim Até hoje A gente vê quantas Não só mulheres, homens Mas do modo geral Quando é pego Num fato de um pecado Quantas críticas Quantas denúncias Quantas formas Que as pessoas Julgam Condenam E vai colocando Diante dos outros O pecado que tem E aí Jesus vai dizer Justamente para essa situação Quem dentre vós Estivesse em pecado Que seja o primeiro A atirar a pedra Então nós não podemos nunca Querer acusar o outro Criticar o outro Ou colocar diante do outro Aquilo que está passando Por um pecado Porque Jesus mesmo Vai condenando Nesta forma Que vai colocar para nós Através do evangelho de hoje Jesus conhece E Jesus sabe De cada um de nós Então não deixe nunca Na sua vida Fazer com que este mal Dos escribas Fariseus Que hoje estão no evangelho A atingir a sua vida Acusar o outro Fazer críticas Daquilo que a pessoa errou Daquilo que a pessoa Cometeu um pecado E colocar aquilo Diante de tantas pessoas Veja Um dos erros Maiores que a gente Comete Quando a gente Depara com uma situação Que a pessoa está lá Errou Faz o pecado A primeira forma De criticar É a gente Falar para os outros A fofoca A maneira que os outros Vão espalhando Aquele pecado Ou aquela situação Que a pessoa cometeu E é tão triste É uma situação Tão forte Porque é a mesma maneira Que foi feito Com essa mulher No evangelho de hoje Eles vão colocando No meio de todo mundo Dizendo para Jesus Foi pego Em fragrante Adutério A lei diz Que devemos Apedrejar E Jesus faz um gesto Tão forte Tão bonito Que ele se coloca No mesmo nível Desta mulher Ele se inclina E ali Ele começa A escrever no chão Dizendo para justamente Ele não está Condenando a mulher Pode condenar o pecado Mas não a mulher E assim Jesus vai querendo Justamente salvar Uma situação Que está em pecado Para nós É muito importante Que a gente também Percebam o fato O fato Que a gente percebe Que os começou Pelos mais velhos A sairem Um por um Começar Pelos mais velhos É justamente O fato Da gente perceber Que Jesus Já conhecia Todos Sabia o que passava No coração Sabia Que essas pessoas Mais velhas Também já tinham Cometido Tantos e tantos Erros Ou tantos E tantos Pecados E o medo De que Jesus Também pudesse Expor Diante de todos A vida De cada um Que ali Estava acusando A mulher Fez com que Eles percebessem O erro E assim Eles começaram A sair Um a um A expressão Que Jesus Usa Quem dentre Vós Estiver Sem pecado Seja o primeiro A tirar a pedra É a forma De Jesus Abrir a consciência De cada um Abrir a cabeça Nossa de cada um Olhar Para a nossa vida Fazer o nosso Exame de consciência E será que nós Também não pecamos? Será que nós Também não cometemos Algum pecado Algum erro? Como é que nós Podemos criticar Julgar Condenar Jogar pedras Nos outros Se muitas vezes A nossa consciência A nossa vida A nossa vida A nossa forma De agir Também É uma vida Cheia de pecado Então é muito Importante Que nós também Possamos sempre Fazer um bom Exame de consciência E Jesus Quer que nós Abrimos muito A nossa cabeça A nossa forma De agir E vale a pena Para cada um De nós A sempre olharmos Para a nossa vida E olhar para a nossa consciência Para que nós Não venhamos A julgar Ou a condenar Os outros A você Que possa sempre Acompanhar É muito importante Não critique Os outros Não joga Não coloque Pedra Não condena A pessoa Por causa Do pecado Do erro Da vida Pois Jesus Mesmo disse Quem dentre Vós Estivesse em pecado Seja o primeiro A tirar Uma pedra Gostaria muito De fazer um convite A você Alimentar A sua vida Espiritual Alimentar A sua vida Cultural Alimentar A sua vida De uma forma Bem concreta De gestos Concretos Que é uma Peregrinação E essa Peregrinação Ela possa Sempre Fazer com que Nós possamos Alimentar Muito A nossa cultura Então nós Queremos Junto com O Cristian Car A TV Evangelizar A Peregrina Brasil Numa Incrível Peregrinação Com as famílias Conhecendo a Itália Serão 13 dias De espiritualidade Com a história De São Francisco Santos italianos Conheceremos Veneza Basílica De São Marcos Pada De Santo Antônio Assis Cidade De São Francisco E Santa Clara Visitaremos O Milagre Eucarístico De Luciano Mosteiro Fundado Por São Bento Em Monte Cassino Vamos Atenção Giovanni Retonda A cidade Do Padre Pio Monte Gargano Onde teve A aparição Do Arcanjo São Miguel Na Itália Teremos audiência Com o Papa Em Roma Visitaremos O Vaticano Praça De São Pedro Basílicas De São João Latrão Santa Maria Maggiore Peregrinar Nos faz Entender melhor As Sagradas Escrituras E conhecer A vida Dos Santos Afinal Somos Todos Peregrinos Peregrina Brasil Realiza O seu sonho E a nossa missão Não deixe De você também Alimentar Muito a sua vida A sua cultura Através De uma peregrinação Queremos sempre Fazer com que você Possa alimentar Esta vida Mas também alimentar Nossa vida espiritual Hoje o programa Com a Palavra Ele vai justamente Trazer pra nós Esta forma De conhecer A nossa misericórdia A misericórdia divina Por isso eu convido Fica conosco Para que depois Do intervalo Nós possamos Continuar Refletirmos Sobre a misericórdia Do nosso Deus Estaremos saindo No pequeno intervalo E retornaremos Em seguida De volta com o programa Com a Palavra Que bom estar na sua companhia Que bom iniciar nosso dia Nossa semana Estamos juntos Refletindo a Palavra de Deus A você que é associado A você que é associado Da obra evangelizar É preciso Hoje segunda-feira Nós estamos pedindo O Espírito Santo Na nossa vida E principalmente Naquilo que mais precisamos Por isso rezemos E colocamos Você Para que o Espírito Santo Possa iluminar Não só o nosso dia Mas a nossa semana A sua intenção Aquilo que você gostaria De colocar Junto nas orações Obrigado por você Fazer parte Desta grande família De evangelização Levando a evangelização A tantos e tantos lugares Pediria a você Que está acompanhando Se você quiser Entrar em contato conosco Colocar o seu pedido De oração Colocar a sua intenção Ou também até mesmo Para que você possa Partilhar um pouco A sua vida Nós temos O nosso número De telefone 0800 410 6060 0800 410 6060 E assim você pode também Fazer o seu pedido De oração Colocar para nós Aquilo que você mais gostaria Que junto Possamos estar rezando Venha fazer parte Para que nós possamos Levar o amor de Deus A tantos e tantos lugares E principalmente Para as pessoas Que estão precisando muito Das nossas orações E da evangelização Evangelizar é preciso Hoje dia 18 de março Nós estamos com o programa Com a Palavra Que é ao vivo Trazendo para você Um tema muito bonito E específico Misericórdia e conversão Esse é o tema Que nós estamos refletindo Hoje nessa segunda-feira E junto a este tema Nós temos uma passagem bíblica Essa passagem bíblica É de João capítulo 8 De 1 a 11 Aonde nos fala Que uma mulher Foi pega em fragante Adutério E aí os fariseus Escribas Pegaram a mulher E colocaram no meio De todo mundo E chegaram em Jesus E falaram para Jesus Ela foi pega em fragante Adutério A lei de Moisés Diz Que nós devemos Apedrejar Tais mulheres Que dizes tu E Jesus se inclinou Colocou-se diante Desta mulher Começou a escrever No chão E disse Quem dentre vós Estiver sem pecado Que seja o primeiro A tirar-lhe uma pedra E assim Começando pelos mais velhos Foram saindo Um a um E aí Jesus Ao ver que a mulher Estava ali Sozinho com ele Pergunta para a mulher Ninguém te condenou E a mulher disse Ninguém Senhor E Jesus disse Eu também não te condeno Vá E não peques mais E assim Nós possamos então Hoje Refletir para nós Quantas vezes Na nossa vida Nós também Deparamos com pessoas Que estão vivendo No pecado E diante destas pessoas Que estão vivendo No pecado Quantos são julgados Criticados Condenados Pelos outros Pelo pecado Que estão vivendo E aí nós Possamos então Refletir hoje Nesta cena Um grande encontro Confrontado pela Miséria humana Do pecado Com a misericórdia Divina É esse encontro Que nós fazemos Hoje com esse texto Bíblico A miséria humana O pecado da pessoa Se encontra Com a misericórdia Do nosso Deus Santo Agostinho Nos seus escritos E na sua vida Ele nos deixa Uma passagem Muito bonita Que fala para nós Justamente sobre isso Diz Santo Agostinho Senhor Condena o pecado Mas ele não condena O pecador Diz Santo Agostinho Deus Jesus Ele pode até Condenar o pecado Da vida Mas não condena O pecador Por maiores que sejam Os teus pecados Ele liberta De tudo A pena Do sofrimento Pois Jesus disse Vai E de agora em diante Não peques mais É tão bonita Esta passagem Que Santo Agostinho Coloca nos seus escritos Porque ele vai mostrando Como é bonito O amor de Deus Deus Principalmente Jesus Ele faz uma forma De amar tão grande As pessoas Que ele Não quer saber Se o pecado É grande Ou pequeno Ele através Do amor Dele Ele quer gerar A vida E gerar a vida Ele pode até Condenar o pecado Que a pessoa fez Ele não vai concordar De maneira alguma Com o pecado Mas o amor Que ele tem Pelo pecador É muito grande E este amor Que ele tem Ele espera A conversão Ele espera A mudança De vida Ele espera Que a pessoa Possa Voltar de novo Ao coração Do nosso Deus E assim É muito bonito Esta misericórdia Do nosso Deus É muito bela Porque ele está Justamente dizendo Olha Eu não concordo Com o seu pecado Não aceito Esta forma Que você vive Mas eu amo Você como um pecador Pois você também É filho e filha De Deus Este encontro Da miséria humana Com a misericórdia De Deus Ela é belíssima Por isso que Jesus Não condenou Esta mulher Ele fez com que Esta mulher Estivesse presente Muito na vida Principalmente Na forma De agir Do nosso Deus A misericórdia De Deus Ele sempre Vai mover As pessoas A compaixão De Deus Sempre é uma Compaixão Muito grande Porque Jesus Ele sempre Vai estar Olhando as pessoas E quer justamente Que as pessoas Sempre se convertam E mudam De vida Para nós É muito importante A gente olhar Na nossa vida Pois esse episódio Ele faz com que Nós possamos Abrir a nossa mente Olhar para nós Mesmos E dizer Todos nós Somos pecadores Todos Todos nós Também cometemos As nossas falhas Todos nós Também cometemos As nossas formas De pecar E nós não podemos Querer jogar Pedra nos outros Nós não podemos Querer ficar Condenando as pessoas Nós não podemos Fazer tantas E tantas críticas Na vida das pessoas Pelos pecados Que elas cometem É tão triste Quando a gente Escuta as pessoas Comentarem Da vida do outro Do pecado do outro E principalmente Julgando as pessoas Isso é muito triste Porque esta forma De julgar os outros É uma forma De jogar pedra E Jesus faz Tão bonito No evangelho De hoje Que ele não Concorda com isso Ele diz Quem dentre vós Estivesse em pecado Seja o primeiro A jogar uma pedra Então nós devemos Aprender muito Com esta cena Para que ele possa Justamente olhar Para as nossas atitudes E para a nossa vida Nós queremos Hoje Nesta segunda-feira Pedir para que o Espírito Santo Possa sempre estar Iluminando a nossa vida Pedir que o Espírito Santo Com os raios dele Posso olhar para cada intenção Para cada pedido Para cada situação Que cada um nos apresenta A você que entrou em contato A você que está Nas nossas redes sociais Pedindo a oração Seja pela sua família Seja por alguém doente Seja por qualquer motivo Que você está trazendo Vamos pedir que este Espírito Santo Ele possa iluminar E olhar E derramar os dons E as bênçãos Sobre você Para que você possa Justamente Estar diante dele E colocar diante dele Aquilo que você Mais gostaria de pedir Vamos pedir Que através desta bênção Nós possamos Justamente Estar cheio E irradiados Do Divino Espírito Santo A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Ó Deus Todo-Poderoso Derrame a vossa bênção Sobre cada uma Dessas pessoas Que apresentam O seu pedido A sua intenção A sua necessidade Para que através Desses dons Do Espírito Santo Ilumine a vida De cada um deles E principalmente Olhe as pessoas Que hoje estão tristes Angustiadas Ou as pessoas Que não tiveram Um amanhã Tão feliz E tão alegre Derrama a vossa bênção Sobre cada um deles Ele que é Pai Filho Espírito Santo Amém Que o Divino Espírito Santo Ilumine a sua vida Que o Divino Espírito Santo Ilumine o seu dia E a sua semana E eu convido agora Você a ficar Com a oração De Nossa Senhora das Lágrimas Com Carol Tormena E depois O programa Experiência de Deus Com o Padre Reginaldo Manzotti Fique bem Amém 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 Amém